Bem pessoal, não há muito a dizer sobre este jogo, a minha vontade era deixar de ver o jogo até quando foi o penalti, mas pronto, fiz um esforço e vi, um olho estava a olhar para a televisão ou outro no telemóvel, mas queria mesmo fazer uma review muito rápida, por não há muito a dizer sobre o jogo, Sporting 0, Marcelo 2, e parece que tivemos um copy-paste daquilo que foi a jornada passada, só não se fermos mais golos e não marcarmos, mas eu acho que o Sporting tem que realmente, o Sporting e principalmente o Roberto Amorim tem que realmente perceber o que é que está a falhar, há qualquer coisa que não está a funcionar muito bem, o Sporting tem uma má jornada, que perdeu 4-1, devia pensar, tirar as ilações, perceber o que é que está mal e não cometer os mesmos erros, voltámos a cometer os mesmos erros e voltámos a colocar-nos a jeito para ficarmos de fora das competições europeias neste grupo, estou a falar do acesso aos oitavos de final, portanto há aqui qualquer coisa que não está bem, há questões que eu ponho na cabeça e que não consigo perceber o porquê, como é a questão do Ricardo Jogaio a ser jogadora do Sporting, que by the way foi mais, um outro jogo tinha sido o Adão ao mesmo jogo, hoje é o Jogaio, grande exibição do Jogaio, mais uma, porque esta não é a primeira que ele faz grandes exibições, já houve mais, já houve mais, já houve mais, e portanto há decisões que eu não consigo já compreender do Roberto Amorim, sempre o defendi, sempre achei que ele tinha um grande potencial como treinador e se calhar ainda o tem, mas esta época as coisas não estão a correr bem e já há certas decisões que já são muito questionáveis de Roberto Amorim. E pronto, acho que há aqui qualquer coisa na questão mental dos jogadores que não está a funcionar, foi a questão do Adão, o Jogaio múltiplas vezes, a expulsão do Pote, quer dizer, o Pote faz o que quer, abre a boca, faz as neiras e depois é expulso, portanto não pensam no bem da equipa, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar em termos mentais e há aqui qualquer coisa que eu não entendo na cabeça de Roberto Amorim em certas decisões. Isto fez com que perdéssemos estes dois jogos, o Marcela nem me parece uma equipa muito, assim, tão boa quanto isso, o Sporting acho que tinha condições para se debater nos dois jogos, não é que hoje até tivéssemos entrado bem como no jogo passado, até entrarmos mal, não estávamos a ganhar no meio campo, mas pronto. Com estas duas derrotas, os oitavos finais ficam mais longe, porque o Sporting agora vai a Londres, à partida não vai retirá-la de qualquer ponto e basta-nos lutar pelo terceiro lugar e a dar o acesso à Liga Europa, o que acaba por desiludir um bocado, porque o Sporting vem de duas grandes jornadas, duas grandes vitórias e agora estamos num descalabro total e não há... Acreditem pessoal, já estive muito raivosa durante o jogo, mas agora já estou mágica, calma, já me resignei, mas não há explicação para isto, simplesmente não há explicação para o que aconteceu nestes dois jogos. É isso, não há muito mais a dizer. Aquelas tretas do costume, subscrevam, deem like, comentem, acima de tudo comentem, eu quero saber se vocês têm a mesma opinião que eu. É isso, nas redes sociais e é isso. Queria ver-me fazer uma review super curta, não me apeteço nem dizer mais nada. Tchau!